Para conectarmos todo o continente europeu, isto quer dizer uma internet totalmente aberta. E nós não abrimos mão de termos uma internet totalmente aberta. Porquê a nossa impulsão para a neutralidade de rede? Porque a neutralidade de rede é o que conserva a internet aberta. Todos os pacotes de informação são tratados igualmente pelas operadoras de rede. Também quer dizer que cada usuário decide que conteúdo vê e que usa não o operador ou o governo. Portanto, isto é baseado em necessidades de usuários e da sociedade civil. Em todas as medidas que nós tomamos na União Europeia, a primeira coisa que nós fazemos é definir um problema, depois acedir as soluções para isso e que impacto essas soluções vão ter na economia europeia. Portanto, o problema é que não há regras claras sobre neutralidade de rede a nível da União Europeia, deixando 90% dos europeus sem proteção legal para o seu direito de acesso a uma internet aberta. Os reguladores nacionais não têm o poder de intervir contra o bloqueio e o estrangulamento sob as regras existentes atualmente na União Europeia. Alguns Estados-membros, a Holanda e a Erdovénia, adotaram leis e outros países estão a pensar nisso. Mas, sem a ação da União Europeia, o mercado acabava por ser fragmentado e complicar completamente a formação do mercado único europeu. Portanto, a nossa ação é dizer, bem, bloquear e estrangular peer-to-peer e voice-over-IP e é inaceitável como gestão de tráfego pelas operadoras. Sabemos que 21% dos assinantes de acesso à internet estão afetados por isso. e 36% dos assinantes de celular. E, portanto, isto é um verdadeiro escândalo. Não há internet aberta, não há direitos comuns. Isto causa um problema. Os consumidores não podem desfrutar de uma internet completa. Os conteúdos e as aplicações têm fornecedores que não têm garantia de acesso aos consumidores e estão impedidos de inovar no longo prazo. Portanto, o que nós fazemos é, pura e simplesmente, dizer, bem, vamos fazer a nível europeu uma proposta que acabe com este bloqueio e estrangulamento e que dá, efetivamente, proteção à internet.